Se eu sou o próprio necessitário, como é que eu vou ficar desigado? Então não é de medo. Isso é um princípio, um princípio verdadeiro. Eu tenho que esquecer de parar de pegar de mim. Eu não posso ter dó de mim mais, eu já entrei e meia, eu já falei, eu sou fraco. Mas faz um papo com as suas mãos. Amor, vem cá. Tem que ser tempo. Porque as senhoras, elas são tão preparadas para a delicadeza. E quando ela cansa, ela vai para o papo. Uma lua desgraçada aqui, pinta a calça fora, vai para o quarto, uma roupa de banhinha, desculpa, a miserável, a tia Amanda pega. Fica te enchendo, difícil, quer dizer, só põe de noite. Está lá escondido, aí para lá e põe de manhã de tarde. E diz, olha, milha horas do bem. Em vez de ter paz, levanta um pouco, parece que um inimigo está lá. Então, é bom, vir de novo, porque eu, eu estava com você, eu dormindo antes do dia, eu morri. O meu irmão me dava três mundinhos, eu acabo, o meu irmão roubou. O meu irmão roubou. O marido tem que ter noção, as coisas que eu perdi são santos, para pé para os filhos. Os filhos têm que ajudar. Cada um beber o seu copo, virar a lavar, comer a sua comida, ir lá, esses bandidos, não fazia isso, não fazia isso. E o que fazia isso? Na minha casa, chegou lá, tem que lavar. Na minha casa pequenininha. É dois por dois? Nós temos que limitar o nosso hábito. A água, torneio, não, dois minutos. O banho é cinco minutos. Ó, cinco minutos, deu rápido, desliga, vai lá no chuveiro, vai lá no chuveiro, desliga o chuveiro, desliga a água. E que eu vou, na vez, eles precisam perder. Nós temos que fazer uma revolução, investir aqui que é necessário. Aqui está o grandeza. É o sétimo princípio. Eu estou, eu vou falar vinte, mas o sétimo. Esse é o grandeza. Primeiro Timóteo 6, versículo 9 e 10. Olha, os que querem ficar rico, caem na tentação e se larga, e em muitas concupiscências incensáveis e periciosas, as quais afogam os homens na ruína e na petição. O que o amor ao dinheiro arrende em todos os lados, e alguns nessa comiça, se desviar, eu oferei esse gesto, e se atorvi, tem muitas dores. Não tenha apego ao dinheiro, não se apegue a nada, porque nós não vamos levar nada para onde a gente vai. Cuida, proteja, guarde, apegado. Eu conheço gente, se eu fazer um teatro aqui, mas conta que isso aqui é o carro. Estacionou o carro, colocou a chave, olhou, ele volta. E não olhando para o carro, mas está tudo bem. Ele está fazendo até assim, pensei que está atirando, eu abri o imaginário, está retinho. Aí, anda. Está virando assim ainda. E não vai rocar. Olha. Que perda de adeus, que absurdo, não é? É bom para você ser, não é? É um absurdo desse. Deus está nesse negócio? Você acha que Deus se arrega com uma coisa dessa? O sujeito é apaixonado do carro, ele estaciona o carro em casa, o menino motou, fez o vitor lá no meu carro, acabou. Ele morreu. Ele não consegue nem dormir. Ele, enquanto não tirou aquele cheiro, ele disse, capucheira em balanço, ele perguntou, que todo esse gente bate, olha, não viu nada, acabou cheiro, acabou todo. Então, é uma tragédia. Mas, nós habituamos a pegar as coisas e ninguém pode tirar a gente nada. E aí, sabe que o pessoal, eles falam isso aí, não. Já vai ouvindo. Isso não vai, não. Isso é bom. O hormônio do carro, o pego. Alguém já teve já um corte com a mão na mão, na mão em cima? Isso aqui é uma coisa que dói muito mais. E vai lá. Se você não olhar o que você está cortando, você vai chover o seu dedo e sente uma dor absurda. Um ano, direto, na cara do outro. Deus não deixa a nossa. Então, o sétimo é esse. Não apegar-se ao dinheiro. E o oitavo, Mateus 6, 24. Ninguém pode se vir a esse antes, porque a hora de se aborrecer de um e amar o outro, ou se devorar a um e se pesar o outro. Não poder se vir a Deus e a riqueza em relação à família. Não seja servo do dinheiro. Amor. Não sei se não se não as coisas falam. Amor, vai ter um direito para nós. Conseguiu. Eu tenho 108 reais. Vamos sair para o seu servo de dinheiro. Ah, não está com o meu dinheiro. Por que você morreu antes, não? Ah. Que carne, não tem comida. Você está me incomodando. Não, isso está errado. Não te abençoe. Está bom, filho. Um mês você está sem nada. Um mês. Um mês a vida de sua virou um inferno. O que você desviou da economia da esposa para você achar que o medo vai chegar a rica dela. Ela passa por sua calça. Ela sofre por você. Ela fica a noite inteira olhando para Deus para te cuidar. Ela vai lá e lava a sua calça. O cara, a calça esfumada, a chuva, pega a sua droga, um cheirinho antes de lavar e fala ao Senhor. Nossa, Senhor. Como é que eu conheço? Alô, Senhor. E aí chega em casa e faz uma pesquisa dessa e pega o de ar. Queridos, nós temos que ser sensíveis. Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós agimos, os nossos filhos, vem o que a gente faz. Nós somos filhos deles. Nós somos estêmulos. Tem família, tem filho. Cuidado. A sua falta de prosperidade é a que você está dando um objeto de seu filho e não vai te ouvir. Não adianta você mudar e mudar isso. Não adianta você mudar e mudar a sua família. Não adianta você mudar e mudar a sua forma. Não adianta você mudar e mudar a sua sonhada. Esses bandidos de plantão que vêm de que mudaram a próxima semana. E falam para você e falam para você. Os familiares que são a extensão da sua família. Eu olho lá. Você tem familiares na parte da sua esposa e a sua esposa tem familiares na sua parte. É junto ao cara. Eles conhecem com você. Eles sabem como te incomodar. Eles sabem como... Vá lá aquela palavrinha que te incomoda. Porque a gente, quando faz compro, pastora, nós não compramos os nossos 30 dias contando com o vizinho, não. Nós falamos com a barra. Pastor, você não tem vizinho, não tem? Por que a gente não compro um pouquinho a mais de tal? Para de uma mesa. Por que a gente não usa essa inteligência? E está acabando o seu judeiro e ele vai acabar o pé. É, é, é. Ou então, como diz o meu pastor, que eu acho isso um absurdo, é tudo bem? Hoje nós somos os cinco otários e temos um café dominical. Aí, cada um dá o seu. Ninguém traça. Ninguém traça. E quem leva. E quem leva. E quando você leva, eles vão chegando à igreja assim, não. Faz uma pequena mesa. Para ver o que chegou. Tudo bem? Não? E um sai mais cedo porque não gostou nenhum. Caralho, ele não põe mais. Verdade ou não, Tietchan? Verdade. Isso aí pode levar para o familiar. Não importa mais não. Primeiro Timóteo 5, versículo 8. Olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, não tem negado a fé e é pior que o incidente. Primeiro Timóteo 5, versículo 8. Oi? Esse é um dos terríveis marcos do meu e do Senhor. Nós perdoamos o estranho. O sujeito que trouxe as mãos para nós, nós perdoamos na hora. Nós deixamos ele para a nossa casa. Nossos empregadores vão lá em registramento na hora. E aí o seu parente, sua mãe, sua amiga, sua cunhada, sua querida. Nós estamos falando mal. Não registrando, não pagamos o jarar correto. Não cuidamos dos nossos. Vamos ver, Cristo. Glória a Deus, meu Deus. O Senhor te faz. O Senhor te faz. O Senhor te faz. Dá curado. Mas eu te cheguei do mesmo. Do mesmo de mal caráter. Do mesmo de falta de estrelas. Do mesmo de emoção. De dar um carinho para você. Eu estou doente de não respeitar aqueles compromissos que nós fizemos ontem. Nós sentamos de madrugada e falamos, amor, A partir de hoje eu vou fazer. No outro dia eu vou fazer com uma coisa. Amor, não pinta comigo na feira de silêncio, amor. Não me encontrata na feira de silêncio. Você está me ofendendo. Você está me abrilhando. Amor, se eu chamar a atenção do meu filho, por favor. O seu filho também. Não fala nada. Não fica nada. Ainda que você esteja certo, você esteja errado, fala com a primeira coisa. Enfim, isso aí é o maior demanda. Você fala com o sujeito e faz agora. Não existe prosperidade dessa maneira. Não é de uma esta maneira, você é de outra, de outra. Eu vou ler esse nome aqui. Primeiro Timóteo 5, versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente na sua própria casa, tem ligado a fé e é pior do que o seu mente. Ele é o que é para mim. Suem, não quero ver se essa atenção foi ele. Primeiro Timóteo 5, versículo 8. Vem para mim. Se você está desligado a esse, ele também deve ficar ligado. Tem comigo que fica ligado. Se eu não cuida da minha casa, eu não posso cuidar da minha igreja. Se eu não tenho compromisso com a minha família, eu não posso ter nenhum carro na igreja. Todos nós pastores temos que fazer um assílio de classe para saber se o homem é capaz. Se ele é um bom companheiro, se ele é um bom gestor. Porque se eu não cuida da minha casa, eu não posso cuidar da minha igreja. A nossa igreja está vazia hoje, porque eles não esperam a gestora. Eles querem ver o domingo, porque o domingo tem muita coisa. Ele tinha, tudo me cheirou, tudo me bonito. Eu quero mostrar que o meu amor é nova. Eu quero mostrar que o meu namorado está agora de namorado de novo. Eu quero mostrar que eu já fiz o colegio e o meu namorado está agora. Não fica bom? Porque está cheio de gente que vai me ver. Eu quero que Deus me veja. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, Deus. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé. E é pior do que os que não vêm. Alguém sabia disso, não? Alguém sabia que se você não cuidar do seu, você é um distante? Você é um ímpio? Pior do que a gente não sabe nada? Filho, A minha improsperidade começa com o desrespeito do tema da minha família. Pastor, eu não terminei. Não estou com o próximo, porque eu vou pegar os vítimas. Príncipe, esse é o oitavo. Oitavo. O maior princípio de posteridade é você guardar um pouco o futuro. E o futuro chama-se filho. Fala assim, o futuro. O futuro é filho. É filho. Não adianta eu ficar próximo. Não adianta eu ter que trazer o dinheiro com saúde. Não adianta eu ser o pai mais babado. Adoro esse vídeo. Você teve um jogo com a família? Não, nada. O que você sabe? Não, meus filhos, não precisa de nada não. Ah, não? Eu vou ler de novo aqui. Porque olha para o senhor. Se você guarda um pouquinho do seu filho todo mês e se passa em faculdade, vai lá para ele. Parece que vai para ele. Nós fizemos para guardar. Nós temos que copar para as filhas de água, de vagas magras. Terem se ver a terceira vez e estou conto em que morro, se não serem pesados, pois não vou atrás de nossos bens. Mas procuro a vós e não devem os filhos de tesoura aos pais, mas os pais devem guardar para os seus filhos. Versículo, provérbios 3, 22a. O homem de bem deixe herança aos filhos e seus filhos em relação a Deus. Fala assim, o homem e a mulher de bem. Deixe herança para os filhos dos seus filhos. Ou seja, deixe herança, provérbios 3, 22a. Você, meu filho, você está preparado para deixar a lança para o seu neto? Você faz algum trabalho nessa linha para deixar para o seu neto? Porque, note bem, se eu ensino meu filho a guardar, ele vai se dar o filho dele a guardar também. Se eu dou um banheiro para o meu filho, meu filho vai levar o banheiro para o neto. Se eu dou um exemplo para a minha filha, a minha filha vai instruir, vai procurar um namorado daquele padrão. Ela vai querer relacionar com alguém que tem o mesmo princípio do meu pai, da minha mãe e vai ensinar o filho da mesma lei. Esse é um princípio de prosperidade. Mas, oh, eu preciso aprender a falar, oh, sim. Não, não, não. Descaminhar. Você vai fazer descaminhar. Enquanto você estiver aqui, vai fazer essa forma. Não, vai fazer essa forma. Porque eu tenho uma filha, tem seis, quatro meninas e dois filhos. A mais nova tem 21 anos. E a minha filha é mais velha, a primogênita, ela tem 31 anos, médica. Então, uns dois anos atrás, nós vamos almoçar e ela já chegou, senhora joga nele. Eu vou rồi, aí eu vou lá. danno, eu vou lá. Levanta. Levanta? Não existe assim que eu faço a filha. Levanta. Agora é como os cadê-nos do rosto. Lようou, soporta. Então, você é braço do slipperyponho, você é uma alucada. Você pode ser, você pode ser catedrática e insíduo, como você é minha filha, mas sempre está bem. Sempre está aqui, respeita sua mãe. Agora, você como médica, qual o exemplo que você está com a mãe? Se uma senhora, uma senhora vai chegar para sentar no seu consultório, você vai ficar com a rotina em pé? Se você acha um ministro, eles estão lindos, falam assim para o seu nome. Agora, quando eu falo assim, meu pai, me chamou de papai. O que me chamou de papai? O senhor me deu uma lição de vida tão grande, que eu nunca mereço esse serviço. Todo lugar que eu vou, eu estou lendo dessa lição que o senhor me deu. Estava errado, era arrogante, era potente. Então, um ano de meio, o seu filho, ele...